Eu procurei-a por todo lado, mas não a encontrei Ela era a tal Meu, tu sabes quando as pessoas dizem que só têm amor na vida E que se nunca o tivessem conhecido, teriam acabado sozinhos e tristes para sempre? Sei É porque são casados com essa pessoa e saia caro dizer o contrário Mas então, e o que é que eu faço? Não interajo com uma jogadora desde... Sempre Encontra o amor da sua vida e descarrega agora a nossa nova app É um sinal Não, é um anúncio dirigido a pessoas desesperadas Mas sejamos honestos, atingiram o wall Bem, vou experimentar Arrastão? Oh, já ouvi falar nisto, chama-se arrastão Arrastão? Porquê? Já sei, é porque há muitos peixes no mar e... Tu... não apanhas... tu não apanhas peixe sem... não, não, não E precisas da rede para os apanhares E precisas da rede... Está também, eu disse primeiro Ok, vais precisar de uma boa foto para te destacares Ah, isto dos encontros pela internet não tem romance Eu sempre pensei que iria conhecer a minha namorada ao esbarrar contra ela E então trocávamos de malas sem querer Ou que ela me ia atropelar com a carrinha dela E enquanto estava deitado na estrada Ela dávamos primeiros socorros E quando acordasse, ela limpava-me a baba E partilhávamos um beijo apaixonado E a prisão? Tens um cenário romântico para isso? Porquê? Pareces uma pessoa que gosta de taxiderme e grandes passeios no escuro Isso é porque o ângulo é mau para uma selfie Toda a gente fica mal vista debaixo Tens de tirar de cima, olha Feio! Bonito! Vês? Temos de fazer o que fazem os adolescentes na internet Filtro e cortar E voilà! Agora está a pedir uma biografia Como é que eu descrevo a minha situação financeira? Trágica Também quer saber os meus passatempos Então? Eu gosto de queijo e memes da internet Isto não vai ser fácil Como me descreveriam? Sou um funcionário da escola que limpa a casa de banho e serve a comida na cantina por menos do ordenado mínimo Em beleza a verdade Diz Eu trabalho numa organização sem fins lucrativos que salva crianças da miséria, da doença e da fome Ok, isto funciona assim Eu vejo perfis de raparigas que estão na minha cidade E deslizo para baixo quando vir uma de que eu gosto Se ela fizer o mesmo, podemos falar Ela parece um boneco feito de carne O cabelo dela parece feito de montes de cabelinhos pequenos E o que é que tem as mãos dela? Oh meu, ela tem cinco dedos Para cima, para cima Assim é outra conversa